E aí galera, beleza? Estamos de volta aqui no Ark da nossa série Valguero. Fala Kali Gamer. Olá pessoal. É isso aí galera, estamos aqui no fimzão da nossa base, no cantinho aqui onde a gente faz as nossas genéticas e mutações. Nós temos aqui os nossos Indominus, nossos Dominations Rex, não é isso? Deixa eu ver o nome aqui, certo? Deixa eu botar, ó. Olha o status dele como é que tá. 38 de melee e 44 de vida. A Kali fez o primeiro disso aqui, ela fez no vídeo dela, isso daqui. Muita gente fala assim, ah, vocês estão fazendo muita coisa em off e tô desanimado de assistir a série por causa disso. Teve uns cara que falaram assim, não foi? Uns dois ou três, sei lá. Muita coisa, eu não sei se vocês sabem, mas muita coisa que eu não fiz, a Kali fez. Então a gente dividiu mais ou menos as coisas pra fazer na base, né? Porque a gente mora na base junto, então tem coisa que eu não fiz que ela fez. Eu tô fazendo essa parte aqui, só que ela já fez esses bichinhos aqui, que estão até crescendo lá. Esses aqui, eu tô fazendo uma parada com o Snow, que deu até um bichão pra gente, um Mosasauro. E o Minotauro, que é o João, o Matui, aqui da base de trás, aqui dos nossos vizinhos, nossos aliados. Ele tinha um macho com 38 de melee e o Snow tinha uma fêmea com 40 de vida. Daí eu peguei aqui com ele, que eles não podiam passar um pro outro. E também o Minotauro não sabia, o João não sabia como é que botava o bichão pra ficar macho. Porque esse aqui não tem como ficar macho, só dá pra fazer com o Mutator. Esse bicho aqui não foi feito pra cruzar, tá ligado? A gente tá usando o Mutator pra cruzar ele, a gente buga ele com o Mutator. O Mutator tem uma parada que ele consegue fazer qualquer bicho cruzar, mesmo sem poder, por gestação. Era pra ser ovo, né, esse bicho aqui, né? Porque ele combina com o ovo. E aí, teve esses filhotes aqui mutados, ó. Eles já ficaram level 254, 150, 132. Eles sempre vêm 225 quando você faz o ovo deles. Ou você craft o ovo deles, né? Vocês veem no vídeo da Kali como é que faz pra fazer eles também. Eles tem várias versões disso aqui, a cara, eu vou fazer as outras versões ainda. A gente só tem a versão Aberration, que é a mais baratinha. Mas as outras não mudam, né? Porque são cores diferentes, né? São jeito diferente. E esse aqui, ó. Eu vou começar, vai ser o bicho que eu vou trabalhar na Genética agora, vai ser esse bichão aqui. Talvez a gente faça um boss com ele, porque eles são... Eles ficam um pouquinho mais fortes que o Rex. Não é tanto assim também, mas eles são meio insanão e eles são muito melhor de usar do que o Rex. É muito rápido, né, amor? Forte, muito legal. Sim. É maneiraço. Nós vamos vir aqui agora que eu fiz um kit boss. Kit boss. Esse é meio de kit boss, porque o bagulho é bem compactozinho, bem maneiro. Vem, amor? Tá aqui, galera, o kit boss. Ó, o nosso kit boss, bonitão. Ó, do lado do outro. Aqui nós temos uma aula de celas. Todas as celas que a gente usa nos bichões. Tudo aqui, as nossas melhores celas da base. Tá tudo aqui, ó. O basilisco e o tiranos. Temos rino, rex, vários de rex. Tá tudo aí. Cela que a gente foi conseguindo durante a série. As celas que a gente ganhou, que a gente pegou. E tá tudo aqui. Nós guardamos todas. Eu tenho até uma sala de gigano com 260 de dano que eu peguei, acho que foi matando um alfa-carno, cara. Nossa, tá cheio de bosta aqui dentro. E ovos pra caramba. Ó. Nós estamos aqui, vocês não estão vendo nada, né? Tá tudo lisinho e tal. Assim. Deixa eu mostrar aqui primeiro. Aqui nós temos os bosses, né? Que a gente faz aqui. Então, se eu clicar aqui e puxar o recurso pra fazer isso aqui, o recurso vai vir. Porque tem um baú ali do lado do meu portão. Nessa direção aqui assim. Que tem todos os recursos de craftar o boss alfa ali. Só temos pro boss alfa, né? Que a gente farm... O boss alfa que é o melhor, né? Dá mais coisa. Então tá tudo ali do lado do coisa. E também tem um tech trug. Que é pra alimentar os bichos que estão aqui. E a gente faz assim, ó. Quando a gente vai no boss. Tipo, vamos supor que a gente vai no boss agora. A gente tira aqui, tá vendo? Nossos bosses estão aqui. Nossos rex, boss. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E o boss buff, que é o Ichuranus. Tá aqui, beleza. Mas tá faltando ainda, né? O Rhino e a Cobra. Vocês vão ver aqui, ó. Deixa eu dar um K aqui no meio. Ó. Eles sempre, quando a gente coloca eles no Vivarium. Que é aquele negócio que tem ali, a DS+. Sempre que a gente coloca eles no Vivarium. O Vivarium pega eles e... E ele fica... Quando ele bota pra fora de novo. Ele fica no mesmo lugar de onde você colocou. Então eu arrumei assim dois de cada lado. Tá vendo? A gente só usa seis rex no boss. Vocês viram? Estão todos parados no máximo. Estão todos bonitinhos. Na geração nove, esses daqui são os mais otimizadinhos que a gente tá pra poder ir pro boss. Estão os mesmos status. Estão idênticos. Estão muito fortes. Muito mais fortes do que os outros lá. Se a gente for fazer o boss hoje, a gente vai fazer com mais eficiência do que a gente fez a última vez ainda. E eu já fiz de novo com esse daqui. Porque a gente foi formar um negócio que a gente vai fazer uma forja insana hoje. Daqui a pouco. Ó. E tá tudo aqui, ó. A última geração. Estão... Já tinham uns com ciano e rosa. Tem também que parecia que eram os do Brasil. O João até falou que apareceu o Rex do Brasil quando ele viu o vídeo. Só que eles agora estão cianos e rosa. Eu achei até bonito e ficaram assim, ó. Ficaram legais, ó. Gostei. Ó. Deixa eu apertar o C aqui de novo. E a Cobrona e o Rhino não estão aqui porque eles ficam pra cá. E o Vivarium não tem área pra... Esse Vivarium daqui não tem área pra guardar o daqui. Então ele vem aqui, ó. Remove dinos. Tá vendo aqui a Manticora Slayer. Que eu botei o nome dela. É a Assassina de Manticora. E o Assassino de Dragão. Que é o nosso... O meu Rhino aqui, ó. E também é tudo... A Cali que fez esses Rhino aqui. Por que que eles não ficam com as celas? Porque o Vivarium... Sempre que você coloca o bicho dentro do Vivarium... Some tudo que está nele. Tudo, tudo, tudo. Então tem que deixar lá de fora. Tá vendo aqui, ó. Tá tudo aqui a nossa Cobrona. É a mesma que a gente usou no vídeo. Esse Rhino é outro. Esse Tirantos é o mesmo. Já que são outros. Então tudo... Aqui... Esse aqui é por isso que eu chamo. Kit Boss, entendeu? Porque está tudo certinho. Aqui eu boto só a Manticora e o Rhino. Nesse daqui. E esse daqui eu guardo todo o resto. Que dá para pegar. Ó. Boto aqui um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... E o Boss Buff. Tá vendo? Sumiu todo mundo. Está tudo arrumadinho. E aí a gente coloca todo mundo para fora. Crafta o Boss e... Se prepara com uns cakezinhos. Bota a cela na galera. Vê se está todo mundo aqui com munição e tudo mais. E... Vamos para o Boss farmar. Elementes farmar a coisa. É isso mesmo. Deixa eu ocultar aqui o Hood. Por causa do nome das corojas. O nome dos bichos. E laga o jogo. Deixa eu entrar por aqui. Fiz aqui também os clones. Como eu estou mexendo agora com muito... Aqueles Indominus lá e tudo mais. E a gente precisa de colocar... Tipo assim. Quando o bicho é de ovo. Eu deixo ele fazendo vários ovos. Várias cruzas. E aí eu tenho vários ovos dentro do hatchery. Quando é de barriga. Quando é gestação. Só vai sair um a cada quatro horas. No caso do Indominus. Então o que eu faço? Eu tenho aqui doze clones. Eu tenho seis de cada lado. Eu venho aqui. Eu clonei um... Eu fiz assim naquele dia. Eu fiz onze. Eu fiz dez fêmeas e um macho. Eu peguei o macho. Transformei. Quando você transforma um clone. E muda o sexo dele. Ele fica... O sexo que você mudou para sempre. No caso todos os Indominus são fêmeas. Quando eu peguei o clone. E mudei para macho. Ele ficou macho para sempre. Então nós temos um macho. E aí dez fêmeas. Eu engravidei todas as fêmeas com aquele macho. E elas tiveram todos os filhotes ao mesmo tempo. Mais ou menos. E com mutação. Por isso que nasceu aqueles ali. Aqueles três. Nasceram dez filhotes. Eu escolhi os três melhores. E eles estão lá crescendo. Depois eu vou clonar o melhor daqueles lá. Que é o 250. Até o 253. Só que ele não está tão completo quanto o 250. E vou clonar dez fêmeas de novo. E um macho. E vou fazer de novo. Até a gente conseguir uma geração top. Tipo os dragões. E tipo o nosso Managarm. Está tudo aqui. Está vendo? E está assim. O nosso clone bonitão. Aqui embaixo nós temos outra novidade. Que é a parte de água da nossa base. Que a gente não tinha. Uma construção nova aqui na base. Olha só. Tem essa parte aqui. Que dá para você. Vim por. Nossa. Apareceu atrás. Dá para a gente vir aqui. Isso aqui é um elevador. É um tech elevator. Está vendo? É um elevador. Aquele tipo que teleporta. Você aperta o C em cima dele. Ele aparece embaixo. Está vendo? A gente pode passar por dentro. Por aqui. Só que aqui. Está vendo? Essas terras aqui. Não tem como. Não tem como fazer muita coisa. Ou eu boto mais para lá. Ou eu boto aqui. Mas eu quero botar aqui. Por quê? Porque em cima fica bonito. Aqui nessa beiradinha. Está vendo? A gente pode descer aqui. A gente sobe. Está vendo? Não precisa nem de escada. Então vem para cá. E dá para subir. Nadando e tal. A gente pode passar por cima. Ou por dentro. Vocês viram que eu estava dentro? Dá para vir por dentro. Tem toda essa parede aqui. Que é a parte de baixo dos clones. A gente vem por aqui. Que maneirão. A altura também eu regulei. Para poder ficar na água. Mas ainda assim andando. Para poder ficar legal. Temos um healing para não passar direto. E cair lá dentro. E vem para cá. Está vendo? Os nossos torsoteiotes. É na primeira geração. Que eu cruzei. Já veio mutado. Um vermelho. Ficou branco. Era marrom. Os dois. Um aqui mutado em mili. 20 de mili. Era 16. Está vendo? Isso aqui é 16. E a vida era 24. E ficou 28. Mesmo esquema. Vamos juntar. E vamos subindo o level deles. Vamos subindo o status deles. Até eles ficarem topzeras. Está aqui o nosso mutator. Para bichos de água. Para ficar aqui perto deles. Eles estão bonitinhos aqui. No cantinho. Para cima. Tipo dois. Dois quiabos. Pendurado. Aqui nós temos um mozão. Mas é da Kali. Nós estamos crescendo ele ainda. Ela fez um vídeo hoje. Passe no canal da Kali. Para ver o conteúdo dela também. Porque senão vocês ficam falando. Ah, vocês estão fazendo coisa em off. Não estamos, galera. A Kali fez uma parte. Eu faço outra. Entendeu? É isso. Ali em cima tem um anônimo também. Eu fiz dentro. Ali no cantinho. Aqui tem outro teleporte para descer de novo. Vocês viram que eu vim por teleporte. Eu subo aqui. Eu aperto o C. Desço. Está vendo? Eu acesso aqui o hatchery. Aqui nós temos ovos. Ovos da primeira geração da Lula ali. Do Tussoteltz. Que está aqui incubando. Eu vou esperar incubar tudo. Aí eu pego e jogo ali no fundo. No fundo, hein, galera. Está ligado, né? Porque o negócio some. Que nem foi naquela vez. Isso aqui eu fiz hoje. Então, essa parte eu fiz hoje. Porque estava cruzando as Lulas. E o bichão ia chegar da Kali. E tudo mais. Eu fiz um negócio mais legal. Estava com um negócio meio feio aqui antes. Mas agora está mais bonito. Por isso está tão vazião assim. E a parte do morro não tem muito o que fazer, né? Isso aqui é da parede mesmo. Então, acho que não liga. Não incomoda muito. As plantas também ficam entrando aqui. Não tem como fazer nada. Não tem como pegar. Não tem como tirar, né? Aqui tem um negócio para a gente cair na água. Se quiser. Está vendo? Mas como eu fiz a altura da horinha aqui. Eu não quero mostrar muito o mozão. Porque o vídeo da Kali ainda não saiu, galera. Então, vocês têm que ir lá no canal da Kali para ver o bichão. Aí a gente foi receber e tudo mais. Foi bonito. Eu botei uma altura legal aqui. Depois a gente vinha. Sem ter que ficar botando rampinhas, entendeu? A gente vinha e só subia e já estava andando de boa. Foi emocionante, amor. Foi emocionante. A gente chorou e tudo, cara. Foi muito legal. O bichinho que saiu. Aí a gente não viu o bichinho saindo. O cara que deu para a gente falou que o bicho saiu. E o bichinho já estava perdido lá para o outro lado. A gente não viu. A gente não viu. O cara que falou. O bicho já saiu. Caraca, vocês não viram. O mozão só saindo da barriga da outra. Caraca. Vocês estão malucos. Beleza. Aqui também eu botei. Como eu gostei muito daquele teleporte, galera. Gostei muito daquele teleporte. Eu nem conhecia. Eu não gostava de usar o teleporte que era aquela coisa bugadona do coisa. Mas o do tech é top. Ó, tem esse aqui também. A gente vem aqui e sobe, ó. Vamos botar para baixo, para cima. Ó. Estamos aqui na parada do Ketsa, né? Eu tenho que pegar o Ketsa para cruzar. O nosso Ketsa tem um status muito bom já. Mas eu quero aumentar o peso dele. O Matui tem um lá muito bom para cruzar. E não cruzei ainda. Aqui, ó. Nós viemos para cá, né? Super fácil. Aí a gente vem aqui, ó. Eu botei... Tá lagando bastante. Eu botei o da gacha também. Que a gente vai lá em cima da gacha. Tá vendo lá? Lá tem um teto invisível que a gente vai para as gachas. Acessa todas as gachas daqui. Muito maneiro. Nós temos uma coisa... Essa aqui vai para dentro da base. Tá vendo? Tô aí embaixo, ó. Tá vendo? Não, eu ainda tô. Eu subo. Tá vendo? Top, né, cara? Esse teleporte é muito fado. Não é um teleporte. É um elevador, né? Hoje nós vamos fazer uma parada especial. Que é isso daqui, ó. É uma parada super endgame. Tipo, zeramos o jogo. É isso aqui. Essa é a coisa mais roubada que tem aqui nos engramos para fazer. Isso aqui... O cara que tem aqui, o Anselmo. Que ajuda a administração do servidor e tudo mais. Ele mudou aqui o crafting. Cadê? Aqui, ó. Para... Alpha, Manticore, Trophy. Que é... Que a gente tem nesse mapa, né? Porque ele era o... Do Titã. Lá do outro mapa. Lá do Xingqiu. Então a gente tem aqui. Para fazer aqui, é... 64 Industrial Forge. S mais Industrial Forge. E uma Alpha, Manticore, Trophy. A gente tem mais coisas para fazer aqui também, ó. Essa daqui... Nem posso fazer. Não sei porquê. Ah, não posso sim. Esse aqui também. Ó, tá vendo? Só precisa de... Manticore. Eu nem sei o que isso aqui faz. Tem que ver. Ah, isso aqui é para fazer jerk, comidas, caramba. Caraca, instantâneo, hein. Ó, tem um refrigerador aqui super top. A Kali vai fazer no vídeo dela. Isso aqui é muito bom também. Nossa, que legal. É tudo mágico. Isso daqui é tudo top. Isso aqui é muito roubado. Nossa senhora. Vamos fazer hoje. E isso aqui é super endgame. Tem que ser bilionário para fazer isso aqui, galera. É muito caro. Vamos aqui fazer a Tech Forge. Vem cá, amor. Cadê você? Tá aqui, ó. Tech Forge. Eu vou puxar aqui o recurso para... Não, mentira. Eu não vou puxar, não. Eu vou primeiro ter que fazer as Forges Industrial. Forge. Olha só. Vamos ver se a gente tem recurso para isso aqui, né. Que pode faltar alguma coisinha daquilo ali. Ah, não. É 400 óleo. Metal dos 2500. Não, não é tão apeloso também. 400 óleo ou uma só. Eu pensei que ia faltar óleo. Vamos pegar aqui 64. Não, 63. Porque tem uma aqui, ó. Que era a nossa, antiga. Que eu já botei aqui. Vamos puxar aqui, ó. Recurso para 63. Deixa eu ver se vem. Tem que ser do S+. S+. Puxa aí. Ó, eu acho que veio. Sim. Ó, 37 mil cimentos. 15 mil cristais. 157 mil metais. 25 mil e 200 óleos. É... 25 mil e 200 polímeros. Que loucura, hein. Vou botar para craftar todas. Vai ter... Apertei o A. Das nossas gachas, né. Porque a gente está limitando muito bem elas. As gachas é top demais, cara. Tá maluco. Olha aqui. Deixa eu ver se... Acho que até... A cara já limpou hoje isso aqui, hein. Olha só. A gacha de elemento tem ele no Vanilla, tá? A gacha de elemento tem ele no Vanilla, é. Vocês podem pegar no Vanilla. Só que ela é rara, galera. Como é aqui também. Tipo, aqui é... Aqui é... Tem mod, mas não é tão modificado assim que não pareça Vanilla. É quase um Vanilla. Só que tem S+. Tá ligado? Tem o... Better Dinos. Mas Better Dinos não altera a status de bicho, não, pô. Ó, já fez já, ó. Nossas forges. Agora nós vamos lá na... Forge. A Tech Forge. Essa aqui, ó. A bichona. Vamos puxar. Nossa Manticore Trophy tá lá no baú. A gente tem até mais uma ainda sobrando. Que é pra cá ele fazer o refrigerador. E vamos fazer a coisa mais roubada do Ark, galera. É isso aqui. Sumiu tudo. Pra craftar uma bichona só. A Tech Forge. Caraca. Bicho é caro, hein. Vocês vão ver que vale a pena. Ela é muito roubada. É muito roubada mesmo, galera. Essa forja. Muito, muito, muito. Eu vou colocar ela aqui de começo. Vou colocar ela aqui do lado. Aqui, ó. Eu não sei nem onde eu vou botar essa bicha. Tão roubada que ela é. Tem que botar num lugar, tipo um... Botar lá fora, lá assim, ó. Só pra exibir, tá ligado? Que a gente tem uma super fora. Só pra falar que eu tenho. Não, ela é muito top. Ó, nós temos aqui... Nossa, o meu metal. Tinha 370 mil metal. Um bagulho assim, cara. Olha o metal. Tá de boa. Chatina, peixe. Essas coisas aqui, nossos bichos fazem muito. Nós temos aqui 3.235.021 element dust, né? Nós temos aqui 3 milhões. Vamos pegar aqui... Deixa eu ver se dá pra pegar direto dela, né? Que eu vou ficar pegando, que vai ficar pesado. Vamos acessar aqui. Primeiro, vamos testar com metal. Pera aí. Vamos testar com metal. Esse metal aqui é todo da nossa gacha. Vocês viram que a gente não tinha quase nada aquele dia que a gente foi coisar a gacha lá? Esse aqui é tudo da nossa gacha, essa coisa aqui, ó. E eu não quero metal faz tempo, também. E o metal também que eu pego aqui é mais derretendo os berremutes que vem na gacha, também. É muito... Nossa, gacha... Ó, vocês viram? Nossa, nem dá pra poder falar, cara. A galera nem viu o que aconteceu, tá ligado? Deixa eu pegar... Ih, não vou andar. Calma aí. A galera não viu nem o que aconteceu. Mô, me ajuda aqui que eu fiz merda. Peguei muito metal. Pegamos 2.000. Olha só, agora eu vou com calma. Eu esqueci, ó. Eu esqueci que era muito bruto, ó. Vocês estão vendo? Nem tem aparato de craftar metal aqui, ó. Bota pra dentro aí, mô, pra galera ver. Vou botar. 1, 2, 3, foi. Ó, vocês viram? Ó, tipo... Vocês estão vendo aqui uma coisa, olha só. E, tipo, não é só porque é rápido. Deixa eu dividir pra galera ver. Não é só porque é rápido. Olha só, olha, vê se vocês se ligam, ó. Eu tô botando aqui dentro. 1.250 metais, ó. Ó. Deixa eu tirar isso daqui. Tira isso daí, tira isso daí. Pra galera ver direito, pra galera entender. Ó, já joguei tudo fora, ó. Se liga, se liga. Eu vou jogar 1.250. Quantos tem queimado? 1.250. Cara, essa Ford é mágica, galera. Isso aqui não é pra acontecer. Tipo, quando você joga 1.000 metais dentro, é pra ficar 500 queimados. E não a mesma quantidade que você jogou. Olha. E, tipo, é na hora, olha. É instantâneo, galera. É muita pessoa dessa Ford. É demais, cara. É demais. É muito foda. Muito foda mesmo, cara. É muito maneiro. Ela é a coisa mais indie game que tem no S+. Ó, pra gente craftar elemente, né? Vamos botar aqui, tipo... Não dá pra botar 9, 9, 9, não? Pra gente puxar? Não dá. É o máximo é 1.000. Vou puxar aqui pra fazer elemente, ó. Olha quanto dash. Olha isso. Tá fazendo elemente. Cadê o elemente? Tem que clicar pra fazer. Tem que clicar? Peraí, peraí. Então deixa eu clicar. Eu vou clicar aqui um só. Isso aqui na mão demora muito a craftar. Ainda demora um pouquinho, né? Vou apertar o A aqui pra poder... Ah, é tudo, tá ligado? Vai fazer de 100 em 100. Vou apertar o A de novo, ó. Várias vezes. Olha aqui embaixo o craft, ó. 1.000. Tá vendo? Eu puxei 1.000, né? Pra fazer a quantidade pra 1.000. Eu acho que eu puxei 1.000.000 de dust daqui. Ó, só tem 2.200.000 e pouco. Tá vendo? 2.000.000. Eu vou puxar mais 1.000. Demorando pra fazer, né? É, não vai dar pra puxar mais 1.000. Até que tá... Tipo, não é tão instantâneo quanto o metal. Mas, cara, isso na mão, amor. Pera só. Deixa eu fazer um na mão pra galera ver. Deixa eu pegar um stack aqui. Ó, vou pegar um stack aqui que é 10.000. Pra fazer isso na mão, galera. Meu Deus, velho. Olha só. Ó. Olha aqui. Tá vendo? 1.000. Olha isso. Imagina eu fazer todos que eu tenho aí na mão. Olha o quanto dá pra fazer. Dá pra fazer 10. Mas, tipo... Meu Deus, fica aqui o dia todo, tá ligado? Olha aí. E na forja você não fica pesado, né? Nem craftando nada. Ó, você fica andando assim. É só você deixar aí fazendo e sair. Quando você voltar já tá bom. Mas a forja já fez, porra, um montão. Tá ligado? 26. Tá ligado? É muito mais rápido. É muito mais rápido do que na mão. E você pode deixar ela fazendo aí. Ó, agora que eu fiz um, pô. Tá maluco? E ainda tem que esperar ele esfriar e tal. Ele vira outro. Cadê? Ah, virou já. Não deu tempo de eu puxar. Tem que esperar ele estragar ainda e tudo mais. É, estragar não. Sei lá. Ele esfria, não sei. E aí vira outro. É muito demorado. Muito demorado mesmo. Essa forja aqui, cara. É um absurdo total. Isso aqui é pra fazer shard, né? Aqui dá pra transformar em dust de novo, é isso? Dá. Dá pra transformar em dust? Deixa eu ver. Ah, mas eu vou fazer depois. Por que ela faz tudo junto? Ah, ela fez aqui mil. Caraca. Transformou em mil. E faz, tipo, tá fazendo uma aqui, mas ela consegue fazer junto. É bonita. Isso aqui, se vocês repararem, é um cryopod, né? Só que gigante. Gigante. É, é um cryopod gigante. Maneirassa, né? Vamos dar uma voltinha com o nosso gorlin agora, que a gente pegou ele no outro vídeo e nem usamos. Deixa eu sair por aqui. Só vai ter tanta passagem. Ó, tem uma saída aqui, ó. Se liga. Eu botei aqui de sacanagem, ó. Eu vou ficar na base, tá? Ó. Por que você vai ficar na base? Não quer passar? Vai ficar me seguindo atuando também. Passar por aqui. Eu tô com uma botinha especial pra não tomar dano. Botinha do tech. Eu não tô usando as outras partes do tech, porque o tech tá alagadão pra usar aqui. E a Tiffany fica com aquela armadura gigante. Ela é bonita assim. Deixa ela assim. Ó o gorlinzão. Nós vamos ali dar uma porrada com o nosso gorlin. Eu bati com ele aqui, deixa eu ver. Então levezinho. Vou botar um milhinho aí pra poder bater mais forte. 500 de mili. Ó. Fiquei bem chateado com a nossa trap, que não deu tão certo quanto eu queria, mas... Tamo com o gorlinzão maneiro. Foi tipo, a trap fez o que tinha que fazer, né? Mas só não domou com a eficiência máxima. Mas domou rápido, né? Tipo, foi legal. Se a gente ficasse atirando direto também, a gente domava na mesma hora. Deixa eu ver aqui. Matar esses caras. Tem a base de alguém aqui. Ali pra frente. Deixa eu ver. Deixa eu dar uma pedrada primeiro. Botar o dano. 500 de dano. Mas parece que é isso que eu tenho diminuído. 500. Deixa eu dar um porrada no chão agora. Quantos danos dá? 400. Ele não é tão, tipo, roubadão. Mas ele, tipo... Ele praticamente não tá mais dano pra nada, cara. É muito tanque, esse bicho. Eu vou batendo um salve e vim todo mundo pra cima, quer ver? Toma. Ó, já upei um leve. Eu queria pegar um Bracossaur, maneirão pra matar. Mas o Bracossaur também não dá tanto XP quanto antes, não. Toma. Ou se ele faz aqui mesmo? Ele dava aquela rodada, né? É. Toma. Deixa eu ver. Só deu um. Tem que botar, tipo, os mil de mil nele pra ele ficar maneirão. Tá uma pedrada nesse... Acho que nem esse bicho aí consegue me empurrar na conversa. Caraca, a pedra foi praticamente teleguiada. Bateu na... Na ovelinha. Bateu no track. Caraca, a pedra parece que não erra mais. Você jogou, ela vai. Parece que é certa. Ah, foi uma outra coisa ali. Eu tô dando uma tristeza pra jogar. Será que... Era. Será que agora ia ter ligado? Será que tá ligado? Parece que é. Porque não tô errando uma. Sempre dá dano. Muito maneira. Vai ser melhor. Mas tem que bater, hein? Ah, tá. Tem que bater a... Tem que, tipo... Tem que vir com outro bicho do lado, pegando XP pra ele. Porque demora o pá. Ah, tipo, não erra, galera. Olha só. Antes eu errava muito isso aqui. Ah lá. A pedra foi pro lado. É teleguiada uma pedra agora. Certeza. Ah, é? Aham. Agora ficou top. Teleguiada. Tá indo direto na cabeça do bicho. Eu tô mirando naquele e tá indo na esquerda aqui. Agora não tem bicho aqui. Por que que ele não quer... Ah, tem bicho aqui sim. Por isso que ele tá jogando aqui, ó. O pá aqui no meu pé. Ó, tem uma... Tem uma ovelhinha aqui, ó. Vou jogar pra cá, ó. Vamos ver se ele vai jogar nela, ó. Mentira, ele não jogou, não. É. Tá tão teleguiada isso também. Você tem que mirar em cima do bicho, mais ou menos. Ah, agora foi pro lado. Vocês viram que o meu amigo tava aqui? Olha, eu vi que ela vai vir pra esquerda. O servidor aqui deu uma... Uma pensada agora. A cara tem que vir com um dragãozão, uma parada do lado, pra poder eu ir pegando XP dos Brontas, essas coisas. Porque de começo demora muito pra poupar. Deixa eu ir voltando pra base. Não adianta eu sair... Olha a velocidade que eu tô indo, tá ligado? Tem que vir com outro bichão e tal, e ir pegando XP. Que aí eu... Quando eu estiver matando com uma porrada só, aí fica legal. Assim fica muito devagar. Entendeu? Assim fica meio chato. Beleza, galera. Voltei aqui na base, né? Porque depois eu vou pôr esse bichão com calma. Esse golem. Ó, deixa eu mostrar um negócio pra vocês aqui. Pra nós finalizar com a nossa forjana. Porque o... O top do vídeo foi essa forja aqui, né, pô. Essa forja é muito top. Vai, mas faz um negócio aqui pra mim, ó. De transferência nesse barulho aqui, que é pra queimar o metal. E eu vou ficar aqui olhando a forja. Vai, atira aí. Atirou? Aí você atira com o direito aí, pra pegar... Pra marcar ela. E ela vai transferir todo o metal de lá pra cá. Mas tá fazendo o elemento, né? Posso tirar? Quero ver se ele vai fazer de uma vez. Vai, joga aqui. Eu tô vendo o fundo. Um, dois, seis, e... Foi. Olha aqui. Nossa senhora, que arregaço, cara. Olha isso, galera. Tinha 70 mil metais ali. Tinha 70 mil, cara. Tá maluco, velho? É, tinha muito. Atira aqui agora com o botão direito aqui na forja. Atira. Aqui? Atira com o botão direito na forja. Aí vem aqui, ó. 22 mil. É, 224 mil. Atira aqui de novo. De metal queimado agora em cima. 224 mil. 298 mil metais. Tipo, ó. Em segundos. Ficamos com 298 mil, né? Olha, em segundos. Foi tipo... Nossa senhora. Foi em menos de um minuto a gente gastou esse metal todo. Tá vendo por isso que eu falei que essa coisa mais indie game que tem no S+, é muito roubada essa forma. Eu pego o elemento. Eu pego o elemento. Eu pego o elemento. Joga lá. Tem uns 2.200. Joga aí. 2.465. É, tá fazendo ainda. O elemento é a única coisa que demora. Mas essa forja é pra isso. Pra fazer elemento. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo da nossa série Valgueiro. Nós estamos aqui com a base super otimizada. Eu vou escolher um lugar bonitinho pra botar essa forja. Porque aqui tá feio, né? Não tá valorizando ela. Ela é muito boa pra ficar aqui escondida. E também nesse canto aqui feio, né? Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo da nossa série Valgueiro. Olha, falou. E até a próxima. Fui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.